Olá, eu sou Melissa Lorange e contra um bom número de estatísticas, eu estou viva. Hoje eu quero falar com vocês sobre um termo muito importante para a gente discutir atualmente que se chama necropolítica. O que seria necropolítica? Resumido de uma forma muito simples. A necropolítica é uma forma de fazer políticas públicas baseadas em controlar quem vive e quem morre em uma sociedade. E também favorecer que determinadas mortes aconteçam para que se tenha ganho de capital político e capital financeiro. E nunca antes na história desse país eu acho que nós vivemos um momento tão marcado por essa necropolítica quanto no governo federal que nós temos atualmente. E para quem mora no Rio de Janeiro e também em São Paulo, esse mesmo esquema acontece nas esferas estaduais e nas esferas municipais também. Eternamente reforçado por essa necessidade de demarcar quem vive e quem morre, como se vive e como se morre. Aparentemente o governo Bolsonaro quer nos matar de qualquer forma. E faz isso de diversos modos diferentes. Ao liberar agrotóxicos que vão matar não só nós, como todas as abelhas, ele enterra a nossa possibilidade de saúde e enterra a nossa possibilidade de manter a biodiversidade no nosso país eco. Ao facilitar o porte de armas para o brasileiro de bem, o governo também facilita a nossa morte por absolutamente qualquer discussão de trânsito ou de vizinhos e potencializa os casos de feminicídio. Porque a gente pensa cinco minutos e consegue compreender que homens loucos, ciumentos, machistas, misóginos, com acesso a armas dentro de casa, o que farão com suas esposas em um ato de fúria? Nós temos um dos países que mais matam mulheres no mundo. E aparentemente para o governo não há interesse nenhum em manter esse grupo social gigante vivo e seguro. O governo também facilitou não só as armas para o abate de pessoas na cidade, como as armas para o abate de animais na selva. Vamos voltar a caçar os animais porque essa morte também interessa politicamente e financeiramente a essas pessoas, esse grupo hegemônico que está no poder. Isso a gente está falando de mortes causadas diretamente por agentes sociais. A gente não está falando de mortes que são ocasionais ou mortes que são causadas por negligência. Como assim mortes ocasionais? A gente tem uma guerra ao tráfico de drogas de uns 30 a 40 anos de duração que não resolve absolutamente nada. Então as pessoas que morrem decorrente de confrontos entre polícia e traficantes, polícia e milícia, são consideradas mortes ocasionais. E essas mortes ocasionais estão exponencialmente aumentando. É só você pensar na quantidade de vezes que a gente leu este ano notícias sobre pessoas que foram executadas pela polícia por engano. E se a gente pensar também em quantos alunos de escola pública foram executados pela polícia por engano nos últimos 2, 3, 4 anos aí no Brasil e no Rio de Janeiro principalmente. Também são mortes por ocasião as mortes de moradores de situação de rua em cidades principalmente como São Paulo, onde toda a arquitetura da cidade e as políticas públicas são voltadas para que sua vida se torne um inferno e insustentável. A gente chama de mortes de ocasião porque ninguém está indo lá e matando as pessoas com um tiro na cabeça. Mas essas mortes são pensadas, essas mortes são objetivadas, elas fazem parte da política pública de uma cidade que quer valorizar quem paga imposto e não valorizar quem está à margem dela. Outras formas de fazer com que a política pública nos mate é retirar qualquer discussão de direitos humanos porque você faz com que as minorias estejam cada vez mais vulneráveis a todo tipo de violência. E quando eu falo todo tipo de violência, eu também falo da violência causada pela própria pessoa. O número de suicídios no Brasil tem aumentado bastante no último ano. E eu não tenho acesso a esses dados, mas eu consigo pensar que esse número de suicídios tem como foco, tem como seus principais agentes as pessoas que fazem parte de minorias. Eu já li em algum lugar, não estou me lembrando agora onde, que homens negros se suicidam muito mais do que homens brancos. E que homens trans têm uma taxa de suicídio muito grande. Então assim, se você é uma pessoa negra ou uma pessoa trans, por favor, procure ajuda, a sua vida é importante. Porque se não é importante para o Estado, é importante para mim, e é importante para as outras pessoas que veem você como parceiro, como uma vida válida. Então assim, a gente está no Estado que quer envenenar a gente, atirar na gente, enlouquecer a gente e caçar a gente. É uma situação muito desesperadora. E ela não acaba só aí porque você também tem o sucateamento do sujo. Porque você, pessoa pobre, que quer procurar auxílio, quer procurar saúde, quer procurar ficar bem curado, encontra uma sequência de travas legais que impedem que você seja cuidado. E nisso, a gente não pode deixar de falar dos programas que atuam na prevenção e cura de HIV e AIDS neste país. que estão sendo sumariamente desconectados, sucateados e desmontados. Existe um desmonte proposital desse programa, que visa cuidar, curar e combater a epidemia de HIV e AIDS que nós temos no Brasil. E um presidente que se elege fazendo esse discurso não vai ter nenhum problema em executar este plano. Porque na cabeça dessas pessoas que apoiam essa necropolítica, por mais que elas mesmas vão morrer nesse processo, porque sempre se pensa quem vai morrer ao outro, nunca se pensa quem vai morrer a você, na cabeça dessas pessoas, seres humanos que têm HIV e AIDS são pessoas promíscuas, são pessoas LGBTs apenas, nunca é o pai de família tradicional, com seus filhos, um cercadinho de madeira branco, quando na verdade é também este homem. É também esse cidadão de bem que contrai HIV em relações extra-conjugadas, até porque, né, gente, monogamia só existe no papel. E não só o combate à HIV e AIDS de mais ISTs, a gente também tem um desmonte de remédios para combater doenças raras, porque eles são muito caros, e aí por que me interessa, né, a manutenção da vida dessa pessoa que tem uma doença rara? Ela que se vive. A gente tem isso de diversas formas, em proibir o acesso de canábis medicinal para as pessoas, porque afinal de contas, canábis é droga, mas Rivotril não, não é mesmo? Imagina, canábis é droga, mas agrotóxico, tranquilo, maneiro, sem nenhum problema, né? A gente não pode dar maconha para as pessoas porque elas vão ficar loucas, mas pode dar agrotóxico na salada porque vai dar câncer. E aí se você tiver câncer, você não encontra um SUS protegido, desenvolvido, aparelhado, para poder te curar. Então você morre. Conseguem entender que nós nunca tivemos um tanto risco de morte por causa de ações governamentais, estatais, o Estado nunca esteve tão interessado em nos executar, desde que eu me entendo com gente, porque eu nasci no fimzinho da ditadura militar, nasci em 1986. Então eu não posso dizer que nós estamos melhores ou piores do que aquela época, porque a gente não tem sequer dados sobre isso. É uma questão de vivência e de sensação. Mas que não dá para fingir que nós não temos um problema sério acontecendo enquanto eu estou falando sobre necropolítica e extermínio de nós mesmos. E aí por que eu estou fazendo esse vídeo? Você me pergunta, mas Melissa, ó Melissa, mas por que você está fazendo esse vídeo? Vai ter 200 pessoas vendo, você vai mudar o quê? Não sei. Não sei. Não sei, mas é uma urgência muito grande que eu tenho de, sei lá, falar nisso com as pessoas. Para que elas falem com outras pessoas. Para que a gente, pelo menos se for morrer, morra com consciência, não morra que nem um desavisado. Entendeu? Sei lá. Eu não sei porquê, mas eu sinto essa necessidade de levantar um debate sobre isso. Então se você quer falar sobre isso, você tem as minhas redes aqui na descrição desse vídeo, você tem os comentários desse vídeo para falar sobre o que você quiser. Se você precisar de apoio, chorar junto comigo dessa situação, você chora junto comigo. Se você quiser organizar algo com uma ONG, se você quiser organizar algo com uma passeata, se você quiser organizar algo de acordo com o político que você elegeu para o Legislativo, que é o que a gente tem como mínima, né, proteção e acesso a essas questões de política pública, por gentileza, vamos conversar. Tá bom? Porque se a gente não conversar, fica apenas olhando os nossos morrerem que nem moscas quando eu passo fumacê, não vai sobrar nada para a gente proteger. Era só isso que eu queria dizer. Inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo com gente que ainda está viva. Eu vou sair por ali e até a próxima. Muito obrigada. E hoje é dia de jabá porque as pessoas precisam estar vivas e precisam comer. Esse vestido foi feito pela minha estilista, a Fernanda Conceição, que fez ele para mim, do jeito que eu pedi. Então, eu vou deixar aqui o nome dela que passou agora nos agradecimentos. Vocês procurem ela no Facebook. Ela é uma costoneira de long cheia, faz as coisas muito baratinhas para você. Inclusive, se você não é do Estado do Rio e quer mandar as suas medidas para ela, ela vai fazer a sua roupinha e vai enviar para você. Tá bom? E a minha maquiagem foi feita hoje por artista de aluguel. Minha amiga Elisa diz. Oi, Elisa. Oi, Elisa. Exatamente. Que tem um projeto super legal onde ela faz qualquer coisa que não envolva morte, nudez e etc. Certo? Que não faça mal a ninguém. De forma artística para você. Entendeu? Ainda faz obra na tua casa. Então, se você é uma mulher que está se mudando no Estado do Rio de Janeiro sozinha e você não quer um homem fazendo obra na sua casa, entre em contato com elisabrasil ou arroba artista de aluguel. Porque também é extremamente importante que essas pessoas estejam o quê? Empregadas pagando suas contas. Porque quando a gente nega emprego para as pessoas a gente também mata elas de alguma forma.